E o pinho no vilão da baeira, saiu gasado, entrou na beira do tacho, leva jão, leva jão, leva jão Parando no boi, é contra o braço de roda, botou pinho no domínio na máquina, desamarrou, pode pular de lá Brasileu, Cílio Can Silvio, o motel, nome dele de Primavera do Leste É, o nosso cowboy tirou onda, embarcando nessa máquina veloz que resolveu dar seu show ali na boca do balaio mesmo Observe que ele pega na contra, em cima da pinta, encaixadinho, fez parecer fácil montar em touros 88 pontos, valeu cowboy